Eita amoresta, se cê é bondido dá pro teto Calma aí maquimodo, calma aí maquimodo Ó, agora do amoresta E hoje era quer me ter, hoje era quer me dar Me levou lá pro barraque de ti que quer me mostrar Uma posição malvadona, que senta aqui, toma, toma Caxereca, molha a dona, alba, vanda É melhor tu ficar ligada, tô chegando, né piranha É melhor tu ficar ligada, tô chegando, né piranha Pra que se azar vem senta, me lava a leitada Pra que se azar vem senta, me lava a leitada Toma aqui, toma, 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 toma Toma aqui, toma, 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 toma Toma aqui, toma, 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 toma Toma aqui, toma, toma, toma Toma aqui, toma, toma, toma Pronto agora vai, bora meu parceiro Rodrigo R.N. Multimarcas tamo junto Meu parceiro filho de multimarcas Chorou papai, daquele modelo, e por aí vai o mix, vejo grava, a NCDs E hoje era quer me ver, hoje era quer me dar, me convidou pro barraco e disse que quer me mostrar Uma posição malvadona, que senta aqui, toma, toma, com oito de breguinona É melhor tu ficar ligada, tô chegando, né piranha É melhor tu ficar ligada, tô chegando, né piranha A testa se me senta, je la vale toda A testa se me senta, je la vale toda Toma que toma, 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 toma E assim ó, e vou te botando, vou te botando E o carinho seu vai sentando, e eu vou te botando, vou te botando E o carinho tu vai sentando, e eu vou te botando Eita porra, tamo junto meu parceiro Arif Atacadão capestino, tem que respeitar Atacadão capestino